Pois é, pra fazer um movimentozinho a gente nem tem que sonhar, né? E até pra tirar uma foto, todo mundo é desmoído. Vocês são bons, gente. Vocês são bons. Todo mundo muito pra tirar foto. E aí, Marcones, gostou das suas primeiras palavras de subir? Rapaz, minhas primeiras palavras é que eu já andei bem uns 3 quilômetros atrás de ajuda, porque fizeram o favor de atuar lá dentro do rio. Só do rio, mas tudo bem. Paradazinha de descanso, todo mundo aqui descansando. Pico lá atrás. Galera aqui. E do dia, estão com quanto KM? 1.2. São 3, Ami. E seguimos aqui, subindo esse pico. Cabo G. Ó. As roxinhas. Bora, Marcones? E aí? Bora, que tô pronto. Ô. Tô pronto, e aí? Tá fácil ainda, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. Destruída. E olha, ó. Que ainda tá ali. Ou seja, falta subir todinho. Foi só uma parte pequena agora. É, a escalada mesmo a gente ainda não fez. É, a escalada a minhada, né? 1.7. Nós estamos... Nao. Êxtase. Cara, é o que eu tô sentindo aqui. É, totalmente. Meta da minha vida, da subir isso aqui. Não pode ter nada pra alguns, mas pra mim, é uma realização. E eis que chegamos no pico, depois de duas horas, né? De aqui escalaminhada. Não dá pra ver aqui, as pedras estão bem soltas. A dificuldade aqui, bem complicada mesmo. 4, 3 KMs e é isso. Não dá pra acreditar nessa visão aqui, não, ó. Gente, é muito aperfeiço. Real, real. Agora, quase lhe dá tchau. Juntos de novo. Viu? Né? Né, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.